Mua! Mua! Olha eu aqui! Sai, Xô! Passa! Eu vou levar um de vocês hoje! Oh, não! Não vai não! É você que imita eles pra te notarem, né? Ninguém me notava antes! Então, se a gente roubar o Drongo, todo mundo vai falar de você! Sério? E tem mais! Como eles vão estar separados, você não precisa imitar os dois! Pode andar normal! Uau! Sério? Mua! Hahahaha! Drongo! Já está funcionando! Já estão me notando! Chefe! 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 Roubaram o Drongo! Levaram ele! O quê? Toma! Entrega isso na barraquinha de suco de cana! Mas chefe! Ligeiro, Mongo! Estamos com muito trabalho! Enquanto isso, vão ligar pra polícia! É! 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 Temque entregar rápido pra ajudar o Drongo! É! É! Cri! É! Ah! Ah! Não aguento mais! Que canseira! Mongo! Vim ajudar vocês com as entregas! Porque parece que hoje tem muita coisa! Gegé! O Drongo foi roubado! Levaram ele! O quê? Eu preciso entregar essa encomenda pra podermos procurar o Drongo! Me ajuda! Vamos! Ai! Um elefante na minha cabeça! Ei! Mongo! Já chamei a polícia! E a entrega não fez ainda! Eu estou tentando, chefe! Mas a Gegé não ajuda! Corre, Mongo! Se não, nossa loja pode fechar se os clientes reclamarem! Aí não vou poder pagar vocês! E como vocês vão comprar comida! É verdade! É verdade! Ace! Ace! Veja, Mongo! O Zongo resgatou o Drongo! Nosso herói! Drongo! Mas como? O Zongo descobriu que iam notar ele mais se ele me salvasse! Obrigado, Zongo! Obrigado, Zongo! 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 Chefe! Chefe! O caçador levou o Mongo! Drongo! Precisamos salvá-lo! Ah, não, Drongo! Faça as entregas e... Pronto, chefe! Ah, nossa! Que bom! Pros negócios! Mas vamos procurar o Mongo, sim! É semana que vem! Chefe! E lembramos os papais, mamães e responsáveis que os brinquedos de Mongo e Drongo já estão disponíveis! É só acessar www.mongoedrongo.com.br Que bom!